Bom dia a todos, os Gardenas Só dando uma gravaçãozinha aí Hoje é véspera, véspera não, antivéspera Hoje é quarta-feira É véspera, antivéspera Fazendo um teste com a câmera Eu ia colocar uma chinesinha aí Mas eu resolvi usar o celular mesmo Tava com um probleminha aí Mas agora resolvi Aliás, resolvi não Minha filha que me ajudou Estou indo trabalhar hoje Hoje é o último dia de trabalho Bom, estamos arrumando as malas A patroa já coloquei minhas roupas nas malas Já mochila, né? É mala, é mochila Agora só falta aí hoje trocar Pegar a roda lá Que tive que dar uma arrumada na roda Arrumar não Na verdade fez uma Reformar a roda, né? Tá meio arranhada aí Peguei ela assim E mandei reformar ela Agora dirigindo não dá pra... Dá pra mandar salve pra todo mundo É muita gente Não dá pra citar todo mundo, né? Uma boa quarta-feira pra todos Sem exceção Tem que ir pra todo mundo Nós vamos acompanhar Nesta próxima feia De mudança Pesquisa em educadores Industriais de Minas Gerais No mês de maio Aqui ainda vai abordar Números que refletem O investimento Entre os seus primeiros Neste ano Porque esta aqui Nossa postura Comissão 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 É isso aí pessoal Um abraço pra todo mundo Uma gravaçãozinha Só pra testar mesmo Um abraço